Operação Regressos, que tem de tudo né meu? Detentos ex-presidiários usaram atestados falsos para conseguir progressão de regime. Quem mostra pra gente é o nosso multimídia Oliveira Júnior. Aqui Oliveirinha. Erivaldo, a cúpula da diretoria da Polícia Civil reuniu a imprensa na sede da diretoria para dar detalhes a respeito da Operação Regressos, que apura irregularidades na concessão de regime semiaberto e até do regime aberto para presos do sistema prisional aqui de Mato Grosso. De acordo com as investigações feitas pela Gerência de Combate ao Crime Organizado, o GCSEO, através de uma denúncia feita pelo juiz Geraldo Fidelis, da segunda vara criminal de Cuiabá, um ex-assessor do juiz é que estava intermediando essas negociações. Pra você ter ideia de como funcionava esse golpe. Para obter a progressão de pena, os presos têm que seguir três itens. O ensino, o trabalho e a leitura. Foi exatamente neste caso do ensino, onde um dos presos teria obtido 4.400 horas de estudo para obter a progressão de pena, é que o Ministério Público entrou em ação, acatou a denúncia e a Polícia Civil foi investigar para chegar até a prisão dos acusados. Entre eles, um bastante conhecido, que é o Marcelo da Rocha. Marcelo Nascimento da Rocha, que tem mais de 12 condenações em vários estados. Chegou a se passar como filho do dono da empresa Gol, promotor de eventos, trouxe vários shows aqui em Cuiabá e, apesar de ter condenação no Rio de Janeiro, estava cumprindo esse regime já na condicional, quase no fim da pena, aqui em Cuiabá e supostamente trabalhando como promotor de eventos. Também foi preso na operação, o preso identificado como Dinho Porquinho, um traficante, Márcio Batista da Silva, que tem cinco condenações no estado do Rio de Janeiro. Ele, inclusive, trouxe um famoso DJ aí, um funkeiro, para o aniversário dele, recentemente aqui em Cuiabá. Ostentava luxo, rasgava dinheiro, como diz a linguagem policial, e outro preso é exatamente o assessor Pitágoras Pinto de Arruda, que trabalhou durante sete anos com o juiz Geraldo Fidelis, na segunda vara de execuções penais aqui de Cuiabá, mas que acabou traindo a confiança do juiz, o que levou a toda essa investigação. O estado de Mato Grosso, ele fica um pouco vulnerável nesse aspecto, porque hoje nós não temos, no estado de Mato Grosso, estabelecimento que se destine ao cumprimento da pena no regime semiaberto. O regime semiaberto, ele deve ser cumprido nas chamadas colônias agrícolas, industriais ou estabelecimentos similares. Nós não temos hoje esses estabelecimentos para que se cumpra o chamado regime semiaberto. De certa forma, a meu ver, acaba sendo um pouco atrativo para pessoas de outros lugares até virem cumprir a pena no estado de Mato Grosso, porque acabam ficando monitorados através da tornozeleira, porém, não ficam recolhidos a uma unidade prisional. Existem opiniões contra e a favor, existem aqueles que defendem que a colônia, o regime semiaberto dessa forma também não funciona, mas a discussão se abre para isso e de uma forma muito mais contundente e eu aproveito a oportunidade para dizer que existe uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público que iniciou em 2008 e que foi definitivamente concluída agora, em 2018, e que garante, prevê, determina que o estado de Mato Grosso viabilize definitivamente os regimes para cumprimento de pena em semiaberto. Eu tinha um assessor há sete anos. Eu vi o Pitágoras, acadêmico de direito da Unemate, vi ele formar, vi estagiário do Foro de Cáceres, trabalhou comigo no Foro de Cáceres, estou há cinco anos aqui. Dois anos antes, ele já trabalhava comigo lá em Cáceres. Sete anos de trabalho. Quando, no final do ano passado, situações de ordem particular dele, muitas faltas, faltas, por meio de saúde mental, dizia ele, e o fato de minha outra assessora, Patrícia, estar grávida, eu ia ficar sem assessor, um faltando e outro ia afastar agora, ia afastar. Além disso, eu fiquei muito preparado com a situação dele, mas mesmo assim, por questão de saúde, a gente contemporizava. Mas eu fiquei sabendo de um detalhe, que ele entregou documentos para um bacharel de direito, eu achei muito estranho isso, muito estranho e fora da realidade da vara, isso não se permite. Chamei ele em gabinete em dezembro, ele expulsa a situação. O Pitágoras, não pode mais trabalhar comigo, não tem mais condições de trabalhar comigo. Perdi a confiança. Aqui é muito sério essa vara aqui, perdi totalmente de confiança. Doutor, fiz compras de Natal, minha mãe está doente, pelo amor de Deus, deixa eu ficar até janeiro aqui, fique aqui, mas não pise mais na vara, não precisa mais aqui, até mesmo porque eu vou buscar já a alteração, a compreensão de nova assessoria. E assim foi. Desligou da vara, em janeiro, deixou de vir na vara, em final de janeiro. Passou-se, 20 de fevereiro, no começo do mês de março, a doutora Luísa, psiquiatra, recebeu os honorários relativos ao bloqueio das contas do governo do Estado, parênteses. Era necessário a Secretaria de Justiça, o governo do Estado, possuir psiquiatras para fazer os exames criminológicos. O Ministério Público, criminológico em não todos os casos, mas as questões de uma reiteração de condutas delituosas, questões graves, estupros em série, datrocínios, o Ministério Público pede esse exame. É importante para eu garantir a progressão do regime, o prazo, o tempo, o objetivo e o subjetivo do exame, e a pessoa reentrar na sociedade e não causar mais lesão à sociedade. Então, eu preciso desse exame. E nosso Estado não possui psiquiatras. Por isso, eu intimo o Estado a nomear. Através da Secretaria de Segurança Pública, pela Politec, menciona que só faz exame de incendio alimentar, de sensação de periculosidade. Não mais que isso. Nessa ausência do Estado, eu tenho que determinar a... Indico uma psiquiatra, no caso a Dra. Luísa, foi a única que aceitou trabalhar para nós, nesse sentido. Pagando por exame R$ 2.000. E assim foi feito. Assim foi feito desde sempre. Desde que eu estou aqui. Antes eram outros médicos, hoje a Dra. Luísa já há uns dois anos. Sem nenhum problema. Só que foi lá em março, recebeu os valores desse exame. No que minha assessora, que permaneceu, a Patrícia, me ligou. Tor, não vai para a reunião não, vem para cá, tem uma situação muito urgente para resolver. Mas estou indo para a reunião importante, para a corrigiria. Não, vem para cá antes. E eu fui para lá, antes. Eu recebi algum papel na mão, mostrando para mim. Tor, aqui, olha aqui. Olha o papel que tem, isso. É uma liberação do dinheiro do bloqueio das contas para o pagamento da psiquiatra. Sim, mas olha quem recebeu aqui. Um nome desconhecido. Não conhecia aquele nome. No que eu fui verificar, depois, essa mãe do Pitágoras. Isso aí, fechou o mundo para mim nessa hora. Absurdo. 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 Absurdo.